O Grupo Terapêutico da Dor Crônica se reúne nas dependências do SECO, Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda no Parque Continental. Os encontros gratuitos são voltados à reabilitação por meio de um trabalho multidisciplinar, que inclui fitoterapia. Hoje nós vamos trazer, além da medicação, o kit natural a gente pode utilizar para controle da dor. Com pressas, escaldapés, chás, emplastros, então o que dá para fazer em casa relacionado ao cuidado com a dor. Dentro das nossas oficinas a gente prepara o fito óleo, que utiliza ervas relacionadas a analgesia, anti-inflamatório, junto com um óleo vegetal. Então a gente ensina a fazer e depois esse fito óleo pode ser utilizado na região da dor, para massagem, para fazer um tratamento tópico da região da dor. Então tudo isso a gente vai ensinar hoje. Organizado pelo NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o grupo também recebe orientações sobre medicamentos. Às vezes eles não sabem da ação que um medicamento pode ter junto com outro medicamento, e isso é preocupante, principalmente porque nós estamos falando de um grupo que a maioria são idosos. Então eles ficam com bastante dúvidas e eles também não sabem da interação que esses medicamentos podem ter. Às vezes podem até ocasionar efeitos colaterais. Sim, sim. Às vezes eles querem tomar um relaxante muscular, achando que vai melhorar aquela dor. E por já ser idoso, a parte do metabolismo já é um pouquinho mais devagar. Pode ter tontura, sonolência, isso pode causar uma queda. E uma queda na terceira idade a gente sabe que é um pouquinho mais complicado a recuperação. Os participantes são super dedicados e fazem direitinho os exercícios passados pelo educador físico Samuel. São movimentos que ajudam no fortalecimento muscular, na boa postura e devem ser feitos com frequência. A parte de atividade física é essencial no tratamento, mas como a gente fala para eles, não adianta só vir um dia aqui e fazer durante uma hora, 40 minutos exercícios. O que vai realmente fazer a diferença é o cotidiano, é no dia a dia, todos os dias eles fazendo, um pouquinho que for, o resultado vai ser o melhor possível. A gente elaborou os exercícios que eles conseguem fazer em casa, com materiais auxiliares, materiais alternativos, e a gente passa aqui os exercícios e depois a gente entrega um folder, um folhetinho, explicando os exercícios que eles podem tirar as dúvidas dentro desse folheto. São exercícios mais simples, são bem básicos e que se fazendo todos os dias eles conseguem ter um resultado bem significativo. Além das aulas teóricas, tem a prática. Então a prática, para mim, está excelente, porque tem o professor que ele fica fazendo todo tipo de exercício, ensina a gente a fazer exercício para fortalecer a musculatura e com isso está melhorando bem as dores. Eu tenho dor no ombro, no joelho, eu tenho enxaqueca, então eu vim no grupo, estou participando, estou sentindo bem melhor já. E de que maneira o grupo colabora, ajuda, para você ter menos dor? Com a ginástica que o Samuel ensina, então eu chego em casa e eu pratico, eu fico fazendo, então o braço nem mexia, eu fiquei uns três meses com o braço mobilizado assim. Aí agora eu já estou sentindo outra, já estou bem melhor. Obrigado. 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 Obrigado.